Esse é meu rio E passando pelo Teatro Princesa Isabel, diretamente dos camarins, encontramos nosso querido Luiz César, Cid Domingues e também a Cisa Ferraz. Olha o que eles falaram pra gente. Esse é meu rio Cisa Ferraz, essa cantora sensacional. Canta em francês, canta em inglês, canta em espanhol, italiano também, tudo. Também, é. Não, mas são só essas línguas latinas, né? Quer dizer, menos inglês, né? Você esteve no Gente Carioca, fez um sucesso no estúdio, você lembra? Lembro, lembro, sim. Foi muito bom. E agora, até terminar a temporada 2, vocês vão pra outro teatro? Hoje é. Hoje termina Edith Piaf e Frank Sinatra, né? Já tem a próxima? Próxima é dia 21, Abba e Bidish. Com vocês também? Quem mais no elenco? E o Trinidense. Conhece o Trinidense, né? Vai cantar e dançar? Eu só vou cantar, né? E aquelas saias? Tem saias, não? Tem umas roupas, assim, futuristas, porque o Abba é diferente, né? É outro estilo. O Edith Piaf é uma coisa mais conservadora, clássica, né? E o Abba é um negócio, assim, mais moderno, apesar de ter sido dos anos 70, por aí, né? Mas as roupas deles eram, assim, meio futuristas, né? E aqui não tinha a Princesa Isabel? Aqui. Sábado, às 19 horas. Vai começar dia 21 de maio. 21 de maio. Esta mulher... É, dança muito. Gente, vamos mostrar essa mulher um pouco, porque a audiência já tá grande. Vai subindo a audiência. A audiência só. Tivemos prazer de trabalhar uma vez só, mas foi ótimo. Ela dança muito, ela é linda. Aliás, esse casal, deixa eu ver esse casal aqui. E o Jonathan também. Esse casal, da melhor qualidade. Você é professora de dança também? Sou também. Bailarina e professora de dança. Qual academia? Do Jaime Arocha. Jaime Arocha. Você é da companhia de dança dele? Fui da companhia de dança hoje, já... A gente já anda com as próprias pernas, faz tudo por aí, Rio de Janeiro, Brasil afora. Você era aquela esposa dele, não? Não. Ah, eu sei que não. Eu conheço. Era loura, não era? É, a Bianca, a Maria Rosa, enfim. Atualmente ele tá com a Maria Rosa e eles estão com a academia lá em Guaba, seguindo a dança, formando mais bailarinos como a gente. Mas agora a gente já tá todo velhinho, já tá formado, já consegue fazer tudo sozinho. Você também dá aula, né? Também dou aula. Você dá aula solo, né? Dou aula solo. Você dá aula pra uma amiga minha, por acaso. Isso. Você dá aula particular de dança. Isso é legal você falar, né? Isso. Eu dei aula muito tempo na escola do Jaime também. Depois que eu saí da escola, comecei a fazer show, comecei a ter pouco tempo pra dar aula em grupo. E aí eu passei a dar aula particular através dos shows que eu faço aqui com o Sidney e outros lugares também. Vocês estão no próximo show também? Não, a gente não tá no ABBA. Não passaram no teste? Ah, olha só. Fui caindo o cast. Não coube, não coube. Não coube. Não coube no... Tem trindense, tem a Cissa maravilhosa. Vai ser incrível. Olha, sucesso pra vocês. São uma gracinha. Foram meus colegas. Uma vez só por agora. Mas vamos encontrar em outras paradas. Mas eu vou falar com ele. Vou roubar ele aqui um pouco. Acabou de sair de cena. Cantou uma hora e meia uma área de ópera. Foi isso? Também sou gente carioca. Não é? Sou gente carioca. Você é freguês, né? Já sou freguês da casa, não é? Termina hoje. E aí? E aí a gente vai fazer outros trabalhos, se Deus quiser. Hoje foi o último dia de Branco Sinatra. Mas outros personagens virão. Tangos e outras coisas mais. Músicas hebraicas. A gente faz de tudo. Canta de todos os países com muita alegria. Sempre cantando músicas bonitas. Músicas que o povo gosta de ouvir. Essa é a nossa opção. Essa é a nossa função. Você foi um sucesso no CIB outro dia. Lotou o CIB? Graças a Deus. Fez uma volta ao mundo. Cantei música de vários países. Lotamos a casa com a ajuda do nosso presidente Miro, que já está interessado em fazer uma segunda apresentação. Para quem não assistiu poder ver nossa volta ao mundo musical que a gente fez pelo mundo todo. Foi muito bom. Gostei muito. Telefone do seu empresário. Ah, não tem empresário. Qual o telefone dele? É 251-308-95. Outra vez. 251-308-95. Aí fala direto com o cantor aqui e a gente faz qualquer negócio que a gente puder. Pois é, para falar em qualquer negócio, gente carioca hoje invadindo um pedacinho do Teatro Princesa Isabel. Pena que foi o último dia, mas esse quarteto, esse quinteto, essa direção de Cid Domingos faz sucesso sempre. Os musicais do Teatro Princesa Isabel são uma loucura. Sempre lotados. Começa no infantil, os das sete e os das nove. Princesa Isabel tem que voltar a ser o que era. É isso aí. Orlando Miranda na cabeça desse grande teatro. Isso mesmo. Cid Domingos, teu próximo espetáculo. Você está terminando uma temporada de sucesso hoje aqui. Qual é o próximo espetáculo? É Bidiz e Abba, o tributo com o grupo Trinidense, cantando os maiores sucessos, com a cantora Cissa Ferraz, né? Todo aquele sucesso de embalo de Sábado à Noite, Dancing Queen, de Abba, são sucessos inesquecíveis. São 21 canções, com uma banda do Trinidense tocando ao vivo. Nós vamos estrear dia 21 de maio e vamos fazer uma temporada até o próximo dia 18 de junho, aqui no Teatro Princesa Isabel, todos os sábados às 19 horas. Agora, aquela banda que você também preza a banda, né? É o grupo Trinidense. É o grupo Trinidense. Faz show em clubes. Fazem clubes também, fazem apresentação. Nós fizemos já Elvis Presley, fizemos Beatles, né? E agora eles vão cantar Bidiz, né? E a Cissa Ferraz vai cantar Abba. Sucesso pra você, você é um grande empresário de sucesso e um colega da melhor qualidade. Pois é, Teatro Princesa Isabel bombando. O infantil lotado, horário das 7 lotado e 21 horas sempre lotado. Vamos levantar esse teatro. Orlando Miranda merece muito. Esse é meu rio.